E essa música aqui, ó, eu já lembro É desviado, é desviado, é desviado Mas mesmo assim, a gente não chegou com vida Que eu moro a Deus, que eu adoro a minha vida É desviado, que eu me faço assim Tudo isso que eu não quero ter, não sei o fim Esse vazio é o destino do viado Eu te falei, eu não partiu a minha sala E boa sorte, mas perdeu a liberdade E hoje na sua fé nasci, a nada já disse Mesmo só que a alma, a alma, a alma, a alma, a sincera Pois se diz em qualquer dia É uma sima, não vai grata Porque tá, se você tá, tem de mim É desviado, que eu moro a minha vida Eu te digo, eu não sou, já vai ser que não vive, mas eu Não, 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 não Obrigado.